Olá pessoal meu nome é Daniel Vito e este é o canal Entreteirewebmento, desculpa esse nome é meio difícil. Hoje iremos falar do aparelho Smart Pro 4K HD. Este aparelho é um TV Box que funciona nas TVs que tem entrada HDMI. Ela faz a TV virar um celular, é um celular inteligente, muito inteligente, tipo, as configurações da TV se transforma num sistema de celular, mais precisamente no celular positivo, da marca Positivo. Este aparelho vem com um app chamado Code, ainda neste vídeo vocês vão ver como se usa o app Code. Mas agora eu vou te explicar como funciona o Code. O aplicativo Code se encontra na PlayStory. Usando o aplicativo você vê que tem diversos canais. Ele tem os canais abertos e os canais que se encontram na Sky, na Oi e por aí vai. Ele também tem uma aba especialmente para novelas. Tem outras abas para filme, série e desenho. E também tem a aba que eu vou mostrar logo a seguir, que é o dos animes. Adoro anime. Poderia ter a aba também das músicas? Poderia, poderia sim. Mas infelizmente não tem. Agora vocês podem ver o tutorial a seguir. Obrigado por assistir o vídeo. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal